E o pânico é o seguinte, seu nome tá na escala, é lei. Não quer saber que tem. Não interessa. Ah, mas meu tio não tá bem. Tá o nome na escala. Vem aqui? Caralho! Sacou? E o Edu tinha um show em Natal com o Desnecessário. Acabava me esquecer. Falei, Edu, vamos gravar comigo? Gravar o quê, cara? Não, 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 eu tenho um show lá com os caras lá, meu. Lá em Natal, sei o quê. E eu, eu quero aquele prata. Eu quero aquele prata no Amaury. É o Café, mas esse cara é louco. O prata. Aquele prata que você fez lá com as paniquetes. Aquele cara prata. Eu quero aquele cara prata. Por quê? Por quê, mano? Porque eu achava aquilo maravilhoso. Eu ia rir sozinho, entendeu? Era engraçado por si só. Aí eu falei, ele, não, 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 não vou fazer aquilo, não. Eu falei, não, cara. Aí eu cheguei no alfinete, né, que era o redator também. Falei, põe aí na escala Edu Stébles. Sim, eu sei ele saber. Surfista prateado. Cheguei, Emílio. Não tá dando certo. Eu poderia tentar. Vai lá, pô. Tenta lá. Foda. Meu irmão, eu lembro até a festa qual foi. Foi daquela mulher da Fitoervas. Cristiano Arcangeli, que é do Shark e Tubarão. Sim. Hã? Eu entendi. Shark e Tubarão. Meu irmão. Quando eu botei esse moleque de prato e o cara começava a fazer a dancinha. Caralho, a galera cagava de rir. Que a vozinha. E o Edu é muito criativo, né? No primeiro ele não queria falar comigo. Ele não olhava na minha cara, ele tava puto. Ah, eu pensei que tinha encarnado o personagem. Não, ele tava puto porque ele deixou de fazer o show com a galera dele lá. Lotado, esgotado os ingressos. E ele tava comigo. Caralho, mano. Pintado de prato na rua. Pintado de prato. Devia estar te amando. Não, ele tava meio puto, mas foi suavizando, sabe? Durante o dia. Meu irmão, aí eu comecei a fazer... Eu peguei a Gorete. Lembra da Gorete? Lembro, mano. Sem o dente. Que os caras fez os bagunelos. Imagina a fila só de gente rica. Eu saquei o negócio. Peguei e botei ela no meio da fila. Muito fila dá pra fazer isso. Aí do tipo, só povo chique na fila assim, ó. Eu vim com aquela câmera. Agora vamos ao clipe da festa. Aí eu passava o... Keep in the camera. Aí eu passava a câmera assim, ó. Eu falei, quando vi a câmera, a Gorete, ele só falou assim, ó. Meu irmão, é maravilhosa essa cena. Aí tá assim, pro povo todo rico, tá a Gorete no meio assim, ó. Ela falou assim, ó. Ah, mano. Eu fiz ela, Paula Veludo. Aí ela tocava um saxofone, bateria, era do caralho. Ela começou a virar ali, enfim. Cara, ali o quadro explodiu. Começou a explodir ali. O Fred Mercury levou... Ficou uns dois, três meses sem falar. Ele não falava. Era um personagem que não falava. Pega os primeiros, você vai ver que ele não falava. Aí um dia eu fiz uma pergunta pra ele. Ele fez uma voz fina. Eu vou ali no... Você quer? Você quer? Aí eu falei... Mano, o troço explodiu. Chegou na rádio e falou, o que é aquela voz fina lá, mano? Da hora, aquela porra. Pegou. Por quê? Porque ele tava fazendo. Cara, eu gostava de assistir pra ver ele fazer um Segurança da Risada. Que morreu aquele Segurança, né? O Toninho, né? O Toninho ficou o quê? O Toninho. Toninho. Morreu, mano. Porque ele... Ele... Ele zoava também junto. Ele fazia... Porque parece que ele fez parte do bagulho também, né, mano? Então, o Toninho foi o seguinte. Realmente, ele foi o único Segurança que não riu. Cara, era muito postural. Não, não. Ele não riu. E na hora que ele foi embora, ele passou com o carro e falou assim, rindo pra caralho. Chupa, seu otário. Eu nunca vou rir de você, seu babaca. Mentira! Mandou, chupa! É, chupa. E a gente com a cara de bunda assim, sabe? Desmontado, o personagem todo fodido. Filha da puta. Ô, peraí, 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 peraí. Pegamos o telefone dele. Falei, pô, pega seu telefone, por favor. Quando é que você... Você avisa a festa que você vai estar, que a gente vai. Que foda, mano! Eu ficava pensando, mano... É, eu falei, como que eles acham esse cara, mano? Todas as festas tem esse cara. Eu percebia que aquele cara era muito bom. Porque era o algoz, né? Todos riam. Ele era o único que não ria. Era o vilão do Fred Mercury. Então você vai compondo. O vilão! Toninho! Aí ele ficava assim, ó. Mano, o Eduardo quase beijava ele na boca e ele... Ele segurava, mano. Mas depois que desligava, ele não ria? Então, desligava, eu falei, tá vendo? Eu não vou rir nunca de você. E zoava a gente. Que genião, mano. É, é o Toninho. E assim, cara. Aí, vira e mexe, a gente levava ele. Algumas festas... Pô, vai lá, aparece lá na festa tal, lá, porra. A gente sentia que a festa assim é meio merda. E eu desenvolvi um roteiro. Vamos render com o Toninho. É, do nada, aparece o Toninho. Sai da porta, sai o Toninho. Não, mentira. Toninho? Toninho! Caralho! Igual o papai fugiu. A mesma coisa. Papai fugiu era o segurança que tinha. Papai! Que era um coroa de bigode. Mano, isso era muito bom, cara. Era muito legal. Vocês ficaram... Esse personagem ficou uns três anos aí. Três, quatro anos. Mas ficou, tipo, três anos no auge do auge. É. E é muito gostoso isso, né? É delícia, né? Eu lembro uma parte que era muito... É gostoso acertar. É bom, é bom. Porra, é bom pra caralho. Quando você comia os bagulho também, mano. Então... Mas você passava muito mal. Não, claro. Não é maravilhoso. Não, e a gente... Cara, presta atenção. Eu sou chato pra comer. Por isso que eu criei o negócio. Eu criei o negócio... É, porque eu não gostava de comer. Todo mundo ria da minha cara. Que eu tinha nojo de ovo e tal. A gente fez até isso no Pânico Chefs, depois eu de Jacão e tal. Ovo. E eu falei, cara, vamos criar aqui um negócio. Porque precisa criar. Porque eu não queria depender do artista. Porque depender do artista é foda. Às vezes a festa vai 15, a artista às vezes vai 2. Mas não pode deixar de ter o negócio. Então a gente criava uma historinha, um cirquinho ali pra poder... Um enredo pra poder... Pra compor. Exatamente, pra compor. E os convidados, eles passam por ali, né? E foi isso, entendeu? Foi... E os convidados, eles passam por ali. E os convidados, eles passam por ali. E os convidados. Obrigado.